Boa noite, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o dia mais feliz da minha vida porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando eu penso assim, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a tomar um rumo diferente, porque eu não estou negando o errado, o ruim, o problema. Eu estou dizendo que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, tudo se acaba consertando de acordo como tem que ser, sem que eu tenha que virar um siri na lata. Meu marido costumava me chamar de siri na lata antes e hoje eu me vejo tão calma, tão tranquila, que eu não tenho nem gana de brigar. E eu já fui muito briguenta, tá? Eu estava aqui vendo aqui as mensagens, Madalena Andrade, ela botou uns coraçõezinhos, coração para você também. Mário Gomes, aloha Janeluco, aloha Mário Gomes, obrigada por você estar aqui. Mesmo, às vezes, os vídeos parecem que são direcionados às mulheres, mas eu quero dar um recadinho para os homens que ultimamente tem entrado bastante homem. Tudo que a gente fala aqui no canal serve para todos os lados, tá? Então, quando eu falo mulher, muitas vezes eu até esqueço às vezes de comentar, mas também serve para o homem as situações, porque eu sei que também, como no vídeo de ontem nós falamos, na mulher, na exiliência, naquela onda de você sempre dizer sim, também existem homens que passam pelo mesmo problema, tá? Então, não se sintam excluídos. Nós somos todos seres humanos e seres humanos compartilhamos memórias sendo homens, mulheres, tá? Cláudia Correia, ela colocou aqui, atrasada para a aula de hoje, gratidão, amei, tinha mania de falar isso, tá vendo? São crenças que pouco a pouco a gente vai mostrando e vai descobrindo que tem. Você vê como a gente tem quase todas as crenças. Eu estou tentando sentar que nem índio e olha, eu estou quase conseguindo. Já estou conseguindo, tá? Mas era uma coisa que eu não conseguia. E a gente, isso que eu queria falar para vocês, tenta sempre ir um pouquinho mais além daquilo que você não costuma conseguir fazer. Você vai, pouco a pouco, o nosso corpo, ele tem uma memória. E se você não faz determinados movimentos, determinadas posições, você tenta devagar, aos poucos, forçando o seu corpo um pouquinho, não para doer, mas ele tem uma memória. E depois que ele começa a recuperar essa memória, você vai ver que você consegue, inclusive, fazer coisas, apesar da idade, você consegue fazer muitos movimentos que você julgava não fazer mais. Então, para você ver, como tudo está aqui, então quando você acha, fala, não, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, mas vai pouquinho, pouquinho, uma hora você tenta. Eu não conseguia fazer a posição de índio mais, eu estava me sentindo dura. E eu comecei de novo a fazer alguns exercícios e pouco a pouco eu estou começando a voltar com os meus músculos, a fazer determinadas posições e me sentir confortável, que é o pior, né? Vamos aqui. A Dilma Golo, ela colocou, Jane, você iniciou esse vídeo exatamente como me acontecia mediante minha vida, exatamente depois da vida de casada, com muito amor, mas muito medo e insegurança. Depois do rouponopono em minha vida, tudo tem mudado. Estou mais leve, segura e tomando iniciativas e dizendo coisas que sempre tive vontade, mas as crenças não me deixavam. Deus te abençoe sempre, peço a Deus por você e por você ser esse ser iluminado que traz luz aos meus dias. Sei que depende de mim, mas precisamos de ouvir. E você fala, sinto muito, me perdoe, te amo. Sou grata, Jane. Olha que linda. Ela é meu membro e eu estou aqui, eu fico aqui pensando como é que eu posso. Eu já estou lançando perguntas para o universo para ver se me dá ideias. A gente, ontem a gente estava falando sobre as lives. O problema das lives é que eu não tenho um dia certo de... Eita, que agora os cabelos e meu cabelinho aqui. Eu não tenho um dia certo de folga, entende? Então, não dá para marcar muito um dia certo para fazer as lives, mas eu quero muito começar a fazer, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Então, a Dilma Golo, você vê como é que o Ho'oponopono vai ajudando? Espera aí, deixa eu te falar um negócio que está me vindo aqui agora. Quando você está num relacionamento e você quer terminar o relacionamento, Enquanto você não sai das crenças, não deixa de compartilhar as mesmas memórias com aquela pessoa, você não consegue sair do relacionamento. Já parou para pensar porque tem muito casal que às vezes briga, 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 mas continua junto, mas continua junto. É porque ainda tem memórias compartilhando. Enquanto elas têm memórias compartilhando, é difícil dar o passo. Para frente, é difícil você virar a página. Então, Ho'oponopono no relacionamento, ou melhora, ou você muda de nível, se eleva, porque também existe a possibilidade de você, fazendo o Ho'oponopono, você cura as suas memórias e cura nele também. E os dois entram e se elevam, tá? Mas pode ser também que você cure as suas e ele tem uma outra carga de memória para poder curar e ele não consegue, você se eleva. E aí que o relacionamento acaba. Então, Ho'oponopono sempre para relacionamento, para tudo que você sente que está ali pegando. Procrastinação, medo, insegurança, raiva, dúvida, remorso, mágoa, insegurança, o que mais? Escassez, escassez, o que mais? Nossa, tem tanta coisa, né? O ser humano tem todos os problemas. Orgulho, tristeza, julgamento, tá? Eu sei porque quando você está num relacionamento, muitas vezes, ainda mais quando uma pessoa está estudando, evoluindo, expandindo o seu consciente, você muitas vezes se vê sozinha. E muitas vezes você pensa até que é melhor ficar sozinha, porque as pessoas parecem que não te entendem, você vira um ET, né? Porque você está pensando em coisas que o outro ainda está preso nas mídias, no julgamento, na política, e aquilo vai te causando uma tristeza, né? E muitas vezes a pessoa até desiste de estudar, desiste de evoluir, porque ela se vê excluída. Ou ela sente que as pessoas estão deixando de estar com elas. Agora, vou te falar uma coisa, as pessoas que te deixam são as que não merecem estar com você. E as pessoas que, apesar das suas mudanças, apesar das suas evoluções, elas continuam com você, essas pessoas simplesmente são as que vale a pena você dar atenção e deixá-las ficar com você, entende? Então, presta bem atenção, porque muita gente vai sair fora quando você começar a melhorar, a expandir, a evoluir, você vai ser considerada uma pessoa estranha, que pensa e fala coisas estranhas, ou então você vai começar a ser vista como um guru, né? Que as pessoas querem falar com você mais e querem saber conselhos e tal. Então, você não se deixe abater se as pessoas começarem a se afastar, porque cada pessoa tem sua evolução e se essas pessoas saem de perto de você, é sinal que elas não estão na mesma frequência, não estão na mesma vibração e está tudo bem, tá? Então, não fica triste, não. E aqui, respondendo a Dilma, que ela colocou que depois do Ho'oponopono, tem mudado muita coisa na vida dela, ela está mais leve, segura, tomando iniciativas e dizendo coisas que sempre teve vontade, mas que as crenças não deixavam. Então, é justamente isso, você passa a sentir uma coragem, né? Você passa a fazer coisas que você não se daria o luxo de fazer antes. Eu mesmo tive muitas mudanças. Até o meu casamento, eu já cheguei em muitas... Quando eu comecei a estudar, eu e meu marido começou a notar as diferenças. Nós tivemos muitas desavenças, tá? Porque ele sentia que eu estava mudada, era outra pessoa. E aí, um dia eu falei, olha, eu não volto. Aquela Jane que você conheceu, ela não volta. Porque nós estamos em movimento constante. Você não é a mesma que você era há cinco minutos atrás. Você está sempre tendo novas ideias, sempre tendo novos insights, sempre tendo novos comportamentos. E o que eu acho bacana nas barras de Axie, eles falam em destruir e descriar tudo. A cada dez segundos, você destrói e descria tudo que você foi antes. Inclusive, tem um depoimento até em relação a relacionamento, que tinha um casal, que eles estavam a ponto de se separar. E eles começaram a destruir e descriar o relacionamento. E continuaram vivendo junto e tudo foi melhorando. Porque eles destruíam e descriavam as memórias que estavam atrapalhando a união deles. Então, eles conseguiam destruir e descriar tudo que não deixa que a gente viva bem. Eu destruo e descrio agora. Tudo que está atrapalhando o nosso relacionamento, eu destruo e descrio agora. Todas as memórias, todas as crenças que estão atrapalhando que eu seja feliz com o fulano, eu destruo e descrio agora. Então, as coisas foram melhorando e até a filha deles falavam que ela achava nojento porque os pais se comportavam como dois adolescentes namorando e eles já estavam casados há mais de 20 anos. Então, era uma coisa que o casamento começou a ficar melhor e melhor. Porque eles descriavam e criavam. E também faziam rouponopono. Então, deixa eu falar um negócio. Até o Dr. Hugh Lane fala sobre crenças. Ele fala que a pior crença, a crença mais difícil que existe na face da Terra e que quanto mais ele limpava, mais ela se procriava era a crença que a mulher tem de dizer que o homem não presta. Isso já foi incutido na nossa cabeça, enraizado na nossa cabeça de uma maneira que todas as mulheres já falaram isso. Eu acho que todas as mulheres da face da Terra já pensaram assim. Porque isso foi muito, muito batido há uma década, duas décadas atrás. Que o homem fazia tudo de mal, né? Que ele era mulherengo, que ele traía, que ele enganava. E depois apareceu que a mulher começou a ficar mais abusada do que o homem. E aí acabou que eu acho que a mulher ultrapassou, né? Porque hoje em dia tem muito mais mulher que dá o nó no cara do que o cara na mulher, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Até assim pelo comportamento dos adolescentes, das crianças. Eu vejo muito mais garoto romântico, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Mais romântico sofrendo por amor do que mulher. Meus filhos mesmo. Meu filho é mais romântico. Minhas filhas são mais práticas. São mais dinâmicas. E meu filho é o que mais apegado ao relacionamento. Meu marido também vejo. Ele já teve a fase dele. Mas hoje eu vejo ele muito ligado à família. Muito ligado a mim, às crianças. Então, do que muitas vezes eu pareço estar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais eu tinha que responder. A Jerusa, ela colocou aqui. Aloha! Botou uma florzinha. Outro problema é que tem mulher que quando o filho casa, ela começa a cobrar da nora. Que cuida do filho dela, como se fosse ela. Que cuide do filho dela, como se fosse ela. Fale sobre esse assunto. Até nas novelas existe uma situação ridícula. Mas minha sogra já é falecida. Morava longe. Graças a Deus. KKK, né? Uma risadinha aqui. Pois é, Jerusa. É, eu não acompanho as novelas aí do Brasil, porém, eu mesma posso falar dessa situação. Quando o meu filho, ele tinha namoradas e tal, cada hora estava mudando de namorada e tal. E eu sempre via um tipo de garotas, né? Com ele. Garotas bem carinhosas, bem amorosas, bem, que choravam, que às vezes vinham até mim falar alguma coisa sobre ele. Ah, o Ricardo não faz isso, o Ricardo não faz aquilo. Eu peço pra ele fazer, mas ele não faz e tal, 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 tal. E eu ficava pensando, né? Será que ele é tão frio com as meninas, né? Até um ponto, uma hora, que apareceu uma garota na vida dele e que ele caiu de amores. Eu nunca vi o Ricardo, o Rick, tão apaixonado. Tanto é que ele mudou pra Connecticut na neve, tá lá, agarrado na menina. E eu achava, sempre achava ela muito seca com ele. E eu pensava, ai, coitado do meu filho. Nossa, agora ele tá sofrendo na mão, né, da menina. É, acho que eu não gosto dela, porque ela não trata bem meu filho. Porém, hoje, eu vejo uma coisa. Depois de muito, né, estudar e analisar, eu vejo uma coisa. Existem certas coisas que ele precisa passar. E se ele está tão apaixonado, é sinal que ele tem coisas que compartilha com ela. E se eles compartilham coisas, ele tem alguma coisa a aprender e a vivenciar. E se eu começo a tomar as dores do meu filho e tento tirar ele de perto dela, alguma coisa vai aparecer na mesma frequência enquanto ele não subir de nível. Então, tudo que está acontecendo entre um e outro está numa frequência compartilhada. E está com memórias compartilhadas. Então, eu protegia meu filho achando que ele era uma pessoa que não merecia estar sendo tratado daquela maneira. Porém, eu via ele apaixonado. E ela tinha seus momentos de amor e tal, mas ela era dura. Eu achava ela dura. Mas, na verdade, ela está fazendo com que ele recupere a vontade de ir pra frente. Que eu via que meu filho, ele gostava de ficar jogando videogame. Ele sempre trabalhou. Ele é militar do exército aqui dos Estados Unidos. Porém, nos dias que ele podia, ele estava sempre jogando videogame, saindo com os amigos. Ele gosta de festa. Ele gosta de um geminiano. Ele gosta de estar com muita gente por perto. Assim como meu marido também é geminiano. Então, ele gosta de estar rodeado de gente. Gostam de ser valorizados. E aquilo, a maneira como ela está tratando, trata ele, é o que ele, na dose que ele precisa para sobressair. Ou tentar mais além da zona de conforto dele. E eu achei isso muito interessante. E está dando resultado. Porque antes ele dizia que ele não tinha vontade de casar, de ter filhos, de fazer uma faculdade. E hoje eu vejo meu filho falando em casamento, falando em filhos e terminando a faculdade dele. O que me deixa muito orgulhosa. Então, tem coisas que a mamãe não conseguiu passar. Porque a mamãe protegeu. A mamãe tapou o sol com a peneira. A mamãe não deixou ele sofrer um pouco. Para ele poder sentir a necessidade de mudar. A mamãe protegeu ele até... E ele ficou um pouco mimado. E aí o que acontecia? A vida era fácil. Estava boa. A zona de conforto estava gostosa. Então, ele não saía daquela redoma de vidro. Na hora que ele encontrou alguém. Olha só. Como é que o universo manda exatamente a frequência que ele estava para que ele mudasse. Então, veio uma pessoa, um problema, vários problemas no relacionamento dela. E ele, ao conseguir driblar esses problemas, ele está subindo. E eu acho que ele vai ser psicólogo. Então, eu acho muito bacana. Porque ele pensa muito, ele analisa muito como é que a pessoa, por que que está fazendo aquilo. Como ela está fazendo. O que isso está acontecendo. Ele analisa muito. Ela faz ele pensar. Com as atitudes dela, ela faz ele pensar. E, de alguma maneira, isso está funcionando, mesmo com o apoio da mamãe ou sem o apoio da mamãe. Então, as coisas acontecem certinhas, como tem que ser. E nós é que, às vezes, não entendemos. Então, aí vem a pergunta do Gary Douglas. O que está certo sobre isso que eu não estou entendendo? É que a minha maneira de fazer as coisas por ele estava errada. Mas eu achava que estava certo. Então, quer dizer, ele precisava de um puxão, de um beliscão, de um empurrão. Para que ele começasse a pensar e achar outras possibilidades na vida dele. E tudo é assim, né? O casamento, a união, tudo é assim. Às vezes, quantos? O meu mesmo não foi fácil. Teve muita briga. Tem muita briga até hoje. De vez em quando, a casa cai. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ah, está aqui. Bruna Chagas. Ela botou. Oi, Jane. Vi um vídeo de uma pessoa falando de não poder usar a frase eu quero. Não entendi. Qual o problema? Pode me explicar? Gratidão. Linda, é o seguinte. Quando eu falo a palavra eu quero, eu preciso, eu necessito. O que eu mando para o universo? Eu mando uma frequência, uma mensagem de que eu não tenho. Se eu quero, eu preciso, eu necessito. Quando você quer mandar, você quer ter alguma coisa que você não tem, você não pode dizer eu quero, eu preciso. Ao falar eu quero, você está dizendo que você não tem. E se você não tem, o que o universo vai te dar? Mais daquilo que você é. Ou seja, essa é uma partezinha que todo mundo engasga. A maioria, pelo menos. Quando eu falo eu quero, eu quero dinheiro. Vamos dar um exemplo. Eu quero o... Ok, o aluguel está chegando e eu quero o dinheiro do aluguel. Mas na minha essência, no meu subconsciente, eu já dei uma olhadinha na carteira e eu sei que eu não tenho esse valor. Então, ao falar, mas eu quero, eu estou mandando, não uma frequência de que me manda dinheiro. Eu estou mandando uma frequência de eu não tenho, eu estou sofrendo por isso, então eu quero mais sofrer mais por isso. Tá? Não sei se eu consegui me fazer entender. Toda vez que você implora, que você pede, que você implora, que você fala eu quero, eu quero isso. Você não fala eu quero. Quando eu falo eu quero, faz aí você e fala eu quero. O que que vem na sua cabeça? Eu não tenho. Eu não tenho. E o que que o universo está entendendo? Não é o que eu estou falando. É o que eu estou mandando a vibração. Eu quero porque eu não tenho. Eu quero dinheiro porque minha conta está zerada. Eu quero dinheiro porque a minha carteira está vazia. Entende? Então eu quero. Agora quando eu falo tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu escolho ter dinheiro. Eu escolho ter muito dinheiro. Entende? A mensagem é outra. Quando você fecha os olhos e fala eu quero, já vem uma coisa de eu não tenho. Quando eu falo eu escolho ter dinheiro, parece que você está abrindo uma porta, pelo menos para mim. Parece que eu estou abrindo uma porta assim e vendo um monte de saco de dinheiro. Eu escolho ter dinheiro. Eu escolho ter dinheiro. Vai falando isso pouco a pouco para você que você vai sentir a diferença. O que é que vem para você. Porque lembra do vídeo que eu fiz da energia? Quando você quer que o corpo te fale o que é que é bom para você. Então quando você fala eu quero dinheiro, o que é que vem? Vem um aperto. Eu não tenho. Quando eu falo eu escolho ter dinheiro, eu sou abundante, eu sou próspera. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Entende? O dinheiro vem para mim com... O dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, bases contínuas, vindo de várias fontes de renda diferentes. Gente, eu consigo ver aquelas moedas caindo, jorrando, sabe? Eu consigo ver aquela cena de dinheiro, de toneladas de dinheiro vir. Entende? Então é nesta frequência como se você estiver tranquila em relação ao dinheiro. É onde o universo vai entender. Quanto mais eu falo eu quero, eu preciso, eu necessito. Eu, meu Deus do céu, me dá esse dinheiro, esse pedido é como um sofrimento. E o universo vai entender o sofrimento. A frequência baixa da vergonha de não ter dinheiro, da culpa de não ter dinheiro, do julgamento de que os outros têm dinheiro, mas eu não tenho, da tristeza, porque eu não tenho dinheiro. Entendeu? Então é a mensagem que você... Tudo que você quer, ao invés de falar eu quero, eu preciso, você fala eu escolho. Eu escolho ter dinheiro. Como se você estivesse vendo numa vitrine, eles falam eu escolho ter dinheiro. Eu escolho ter um relacionamento perfeito. Eu escolho ter a casa própria. Eu escolho ter o carro zero do ano. Entende? E aí o que o universo vai falar, vai fazer? Ele vai te dar as possibilidades. Vai te mostrar as possibilidades que você tem de chegar onde você quer. Então, é por aí, as coisas, tudo depende da mensagem, de como é o sentimento que você tem. Agora, você quer dinheiro, vamos dizer, um exemplo, ou quer um emprego, e você se sente por baixo, você se sente incompetente, você se sente que você não preenche os requisitos, é esta mensagem que você está mandando. A mensagem certa para o universo é quando você está mandando, você abre. Por isso que as perguntas do Gary Douglas fazem muito sentido. Porque ao fazer uma pergunta sem responder, você vê a leveza da situação. Então você fala, universo, o Deus, Allah, quem quiser, o que se requer de mim para ter muito dinheiro em abundância? O que se requer de mim para ter dinheiro em abundância? E aí, o universo vai começar, opa, ela está sentindo leve. Agora eu entendo que eu vou mandar dinheiro para ela, porque ela está leve. Ela está feliz. Quando ela pensa em dinheiro, ela está feliz. É isso que o universo entende. Quando eu falo, eu quero, eu não estou numa frequência positiva. Entende? Tudo é a frequência, a vibração que você está mandando para o universo. É só isso que você precisa entender, para entender como é que o universo vai manifestar tudo o que você quer. É entendendo como é que você está fazendo o pedido. Como é que você está mandando a mensagem. Como é que você está dando o comando certo, usando as palavras certas, para que o universo faça. Entende? Tudo é em relação ao que você está sentindo. Se eu falo que eu quero aquele emprego, eu estou no tempo pensando na minha cabeça que é muito competitivo e que eu não vou ganhar, não vou conseguir. Que eu não tenho os requisitos, que aquilo não é para mim, que o ambiente é muito chique. Que eu quero trabalhar lá, mas eu, entende? Será que eu posso? Quando você põe a dúvida, acabou. Quando você botou a dúvida, pensou na dúvida, aquilo não vai realizar mais. Então, você tem que se arrumar para entender, para pensar que aquilo é possível. Quando você entende que aquilo é possível para você, como você tomar água daqui a pouco, como você, sei lá, tomar uma Coca-Cola, quando você sente vontade, aquilo é possível para você? Então, o dinheiro é possível para você. Da mesma maneira que você sente que as coisas que são possíveis acontecem com a maior naturalidade, o dinheiro também vem com uma naturalidade. A partir do momento que você entende que aquilo é possível vir na sua vida. Quando você começa a botar as dúvidas, os problemas, você interrompe o processo e o dinheiro não vem mais, tá? Ou o que você quer, que eu não sei o que é, mas não vem mais, tá bom? Então, aloha para você, eu amo você. Amanhã a gente vai fazer as cartas dos Abranas. Hoje esse vídeo acabou ficando muito longo e eu não quero que se estenda muito, tá? Para não ficar cansativo. Mas, beijo no coração de cada um de vocês. Eu amo vocês. Tchau, tchau.